Tu contestando, quizás, quizás, quizás Estás perdendo ela Assim você me mata Ai, se eu te pego Ai, ai, se eu te pego Felícia, felícia Assim você me mata Ai, se eu te pego Ai, 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 ai Eu te pego Pensava na bala A galera começou a dançar E passou a menina a mais te ajudar O que coragem, que comecei a falar Minha mãe, não sai, não sai, não sai, não sai, não sai Isso não, já. Seguamos o programa, já não, já. Anda a teu rincão. Vine aqui pura finta, onde estão os passos que me dissiste que você tinha aprendido durante esses dois meses de receso do programa. Esta urraca desneuronada. Que lhe aconteceu em esses meses de vacaciones? Se ha oxidado. Que está bailando, qualquer coisa. Mas, enfim, nós vamos com a notícia. Porque o que nós fazemos aqui é o que a vocês gostam. E Angie Jivaja e Jean Paul Santamaria dieron muito que falar em um Ampai e um romance descobrido por a revista Magali TV. Mas isso vamos ver depois. Não vamos ver o Ampai, vamos ver outra coisa. Mas, eles estavam separados. E quando saiu o Ampai, que a revista Magali TV o fez, por se a alguno se lhes olvida isso, a revista Magali TV o descobriu. E eu visto na televisão que outros agarraram minhas imagens de minhas revistas sem poner o crédito necessário. Mas essa é a mezquindade de todo o tempo. Vamos com Angie, que casualmente se encontrou hace uma semana e meia, mais ou menos, com Lucía Oxenfor, a chica de Ampai, a filha de Ivonne Fraissinet e Marcelo Oxenfor, coincidieron em uma conhecida pasteleria de Miraflores. Mientras ela, Lucía Oxenfor, a do Chape com Jean Paul, estava no sótano desta panaderia, desta pasteleria, ela estava no primeiro piso. Assim que nós, os reporters, lhes vimos ver da coincidência e da casualidade que se encontraram no mesmo local e não sabem a reação que teve Angie Jibaja ao enterarse da presença de Lucía Oxenfor. Como você gostou? Você sabe que Jean Paul está aqui, Angie Jibaja está aqui na mesma panaderia, pasteleria? Senhora, buenas tardes. Tendrás algumas palavras, de repente, para Angie? Como definir o que aconteceu com Jean Paul e o que se está vivendo? Angie está lá. Quem? Não terias nada que dizer, Angie? Não. Senhora, Ivo, que tendria que dizer? Como conheciste a Jean Paul? Como o conheciste? É verdade que se conhecieron as obras que usaban no mesmo teatro? Se sente essa arrepentida, de repente? É verdade que ele te disse que estavam separados? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Wow, fuertes las palabras de Angie Jibaja hace una semana cuando la encontramos en una conocida panadería y pastelería donde coincidentemente también estaba Lucía Oxenford, la actriz que chapó con Jean Paul Satamaría. Pero hoy día, eso fue hace una semana y media, hoy día Angie y Jean Paul, a pesar de todo, juntos, almorzando en la avenida La Mar. Ahora con quien ha salido. Angie, Jean Paul, buenos días para Mali TV. ¿Cómo están? Provecho. Gracias. ¿Podemos hablar de una reconciliación para que el público sepa? ¿Hemos venido a comer con los bebés un ratito? ¿El tema de la reconciliación qué nos puedes decir? ¿Tienes que decirnos? No tienes nada que decirnos. ¿No tienes nada que decirnos? ¿Todavía no hay una reconciliación? Sí, que puedes comer tranquilos. Sí, disculpa, tú sabes mi trabajo, Jean Paul. ¿Están en conversaciones, podríamos decir? Tenemos dos hijitos, ¿no? No, no, no te preocupes. Simplemente queríamos saber si había alguna reconciliación entre ustedes. Todavía no. Están en conversaciones, Angie. Hemos venido a comer con los bebés. Ok, te agradezco. Disculpa más bien. Ya, no te preocupes. Jean Paul, gracias. Él sigue diciendo que ya volvieron. Yo no sé para qué lo niegan tanto si realmente parece ser una realidad que ella ya lo perdonó por haberla adornado mientras estaban juntos con Lucía Oxenford que al parecer le resbala todo porque cuando le metimos la cámara ella estaba totalmente sonriente como si nada hubiera pasado. Vámonos a un corte y regresamos rápidamente.